Hoje aqui no Meteoro a gente recebe o pastor Henrique Vieira, tá aqui do meu lado, comentando alguns dos principais assuntos do noticiário do dia, segunda-feira. Mas aí, cara, a gente também pode aproveitar a presença dele aqui pra aprender mais e melhor. Então essa tragédia originária está ao longo de todo o cristianismo, porque Jesus passa a ser interpretado pela lente que o matou. Eu vou trazer o comentário da Heloísa pro pastor Henrique. Tem algum projeto ou movimento social voltado pra formação de jovens lideranças evangélicas dentro do espectro progressista? Bom, a Heloísa quer um conselho direto, né? Onde é que ela vai? Olha lá, movimento, formação, né? E ela diz isso porque parece que só tem conservador. A minha questão não é de ordem tão prática, sabe, Heloísa? Eu queria saber, assim, de maneira mais conceitual daí. O pastor pode unir as duas coisas, né? Conceitualmente, por que que, por quê? Que essa direita maluca, que é tudo menos conservadora, pastor Henrique, consegue ter um vínculo tão estreito com a fé evangélica. Essa é uma questão, assim, que me apoquenta. A gente dá isso como natural, como garantido. Mas não pode ser assim. Não há nada que explique isso como natural, como, sabe, algo que tem que ser. Não tem que ser. Do jeito que eu enxergo as coisas, tem uma mistura contraditória de valores, pastor. E eu sei que eu tô dizendo isso pra pessoa certa, porque, de novo, eu quase me emocionei com o Henrique dizendo uma entrevista lá pra Fabiola Cidral, assim, ó. Jesus mandou amar, não mandou armar. E é simples, e é óbvio. Mas o que a gente vê é um cristianismo, desculpa, pastor, não quero ofender sua fé, que também é a minha, depauperado, pastor, roubado, vilipendiado de seus valores, sabe? E eu fico pensando que isso não pode ser natural. O que a gente dá como cristianismo no Brasil é uma corruptela. Do que quer que tenha sido a versão original. Me permita pirar, vou um pouco longe agora, mas vai valer a pena. Gosto muito do Paulo Leminski, pastor. E o Leminski escreveu que o cristianismo nada mais é, olha que coisa linda, uma radicalização da moral judaica de então. Então, o Rabino tava lá dizendo assim, ô, meu jovem Jesus, você não pode bater em quem te bateu. E o Jesus, quando atinge a idade adulta, vai lá e volta pro Rabino e fala, não, não é só isso não, tem que dar outra cara. E nem em pensamento eu vou fazer o mal. Então, é um princípio de bem radical. E que parece que encontrou seu outro extremo, pastor, mas com o mesmo nome. Pois é, meu irmão, obrigado pela oportunidade de mais uma vez abordar esse tema. Eu concordo com o que você está falando e partilho da sua angústia, porque a mensagem lá do evangelho é de uma radicalidade amorosa, profunda. Tem a ver com a partilha do pão, tem a ver com o perdão e não com a vingança, tem a ver com a comunhão e a promoção da paz, tem a ver com a compaixão diante do sofrimento humano, tem a ver com sede e fome de justiça, não de vingança, tem a ver com chorar com quem está chorando e sofrendo, tem a ver com a denúncia ao acúmulo de riqueza e ao moralismo religioso. Jesus bateu de frente com os ricos e com os líderes religiosos. E justamente por conta disso, foi tratado com violência, preso, torturado e executado em nome da ordem e com parte do povo comemorando a sua morte. Esse é o registro do evangelho popular, periférico, amoroso, generoso, insubmisso, inquieto e desobediente diante das estruturas de violência e de injustiça. Mas, quatro séculos depois do evento, do acontecimento Jesus de Nazaré e seu projeto comunitário, circular, generoso, amoroso, O cristianismo que Jesus não viu nem fundou enquanto religião se tornou a religião oficial do Estado que matou Jesus. Então, essa tragédia originária está ao longo de todo o cristianismo, porque Jesus passa a ser interpretado pela lente que o matou. Então, você silencia o Jesus de Nazaré e suas escolhas de vida, suas escolhas de sociedade, sua posição política diante do mundo. E você constrói o Cristo guerreiro, o Cristo colonizador, o Cristo das fogueiras da inquisição, da dizimação dos povos indígenas, da escravização sobre o povo negro, da imposição violenta contra as mulheres, da tortura psíquica contra LGBTs, porque você calou o Nazareno e criou um super-herói eurocêntrico, colonizador, escravocrata, machão, com um fuzil na mão e com um projeto de poder. Então, é uma história profunda. Isso é todo cristianismo? Evidentemente que não. Vou fazer duas observações. A primeira, até já fiz. Não está na natureza do evangelho e na proposta de vida e na vida de Jesus. Esse é um ponto. E ao longo dos milênios, sempre existiram cristianismos, experiências populares e generosas. Desde São Francisco de Assis e Teresa d'Ávila, até Dom Helder e Martin Luther King e Irmã Dorothy, existem disputas e narrativas dentro do cristianismo. Mas o cristianismo hegemônico, institucional, ele carrega as marcas da colonização, do patriarcado, do racismo e da produção da violência em nome de uma moral religiosa. É preciso reconhecer isso, que há um tipo de cristianismo sem Cristo. Mais do que isso, um tipo de cristianismo que contraria Cristo. Mais do que isso, um tipo de cristianismo que usa o nome de Jesus para continuar matando Jesus. Daí o campo evangélico, trazendo para a realidade brasileira, é bom lembrar que ele é plural, que ele é diverso, que ele é popular, que ele é formado majoritariamente por trabalhadores, trabalhadoras, pessoas das periferias, favelas, campos, cidade. É majoritariamente negro e composto por mulheres. Então é importante ter essa noção na cabeça. É um campo diverso, popular, não é um bloco fechado, não tem um representante único. É melhor a gente buscar o vínculo e a conversa com as pessoas, de carne e osso, que têm a sua fé e que vivem num país muito desigual. Dito isso, é preciso também afirmar que existe uma conexão entre extrema direita, autoritarismo, violência, ditadura, com um fundamentalismo religioso cristão, um fundamentalismo religioso evangélico. Não dá para diminuir o peso disso. Há uma conexão entre uma moralidade fundamentalista evangélica, que não é todo o campo evangélico, com a narrativa de mundo da extrema direita. E isso tem poder econômico, isso tem poder político, isso tem poder midiático, isso tem relação internacional. Há uma relação transnacional, por exemplo, entre o fundamentalismo evangélico dos Estados Unidos com o fundamentalismo evangélico brasileiro. E eu não estou falando só em termos de ideia, não. É de parceria econômica, parceria política, investimento em influenciadores, congressos, pregadores, igrejas, movimentação na internet. É um negócio poderoso. Tem a ver com religião? Tem. Mas tem a ver com dinheiro, tem a ver com poder, tem a ver com privilégio, tem a ver com inserção em meios políticos, em meios de comunicação e na internet. E essa conexão cresce com esse cheiro de fogueira da inquisição. Eu estou vendo isso lá na Câmara. Eu sou um pastor, discípulo de Jesus, de tradição batista, no Congresso Nacional. Eu sou de esquerda. Eu defendo o campo democrático, os direitos humanos, a justiça social. E eu estou ali fazendo, como expressão de uma coletividade, não em nome de mim, de forma personalista ou heroica, um contraponto a esse fanatismo. E eu estou vendo. É forte, é grande, quer debater tudo. Saúde, educação, conselho tutelar, economia, direitos humanos, gênero, sexualidade é um projeto autoritário, totalitário, de poder, unindo moralidade religiosa fundamentalista com o Estado e as suas instituições. Qual é o desafio? Bater de frente, com firmeza, contra esse fanatismo religioso e suas lideranças, e manter conexão de diálogo com o povo, que está na base, que está na periferia, que está fazendo conta da sobrevivência. Eu pago aluguel, eu pago transporte, ou eu pago medicamento. Com esse povo, trabalhador, que tem a sua fé, eu quero conversar. Com os fanáticos que operam essa máquina de morte, eu quero bater de frente. Eu acho que é o desafio do nosso tempo e precisa ser uma reflexão, não individual ou de um grupo, mas da esquerda e do campo democrático. É uma reflexão super atual. Religião, fundamentalismo, política e democracia. No Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, no mundo todo.